Todo mundo, todo mundo, todo mundo Levanta a mão, levanta a mão A gente começa a batalha A gente sabe o que que acontece A gente vê o que acontece A gente vê o que acontece A gente vê a batalha boa, grita o que A gente vê a batalha boa, grita o que O que? Segue 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 Vou bater aqui, tem maldade, você não é MC Eu já vou ter que ir te chutar daqui Sabe qual que é da parada, por isso que eu sou sagaz Esse é o Jorginho de menos que ele se acha mais Esse é muito fraco, tem maldade, meu parceiro Hoje você já fica ao taco, sabe qual que é da parada Mano pode ir para na rima Hoje eu já vou ter quebrando nessa autoestima Pra mim cê é o Jorginho que nunca se acostuma Cê paga de marrento, mas não é porra nenhuma É rima louca, que hoje o bispo aqui já traz Então você já sabe que aqui eu sou sincero Se não responder essa porra, cê toma de dois a zero E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Vai deixar Jorginho E mais em 3, 2, 1, 3 Olha o beat, então eu vou bater nesse arrombado Só pra você ver que você mete o caô Infelizmente você é um frustrado, sabe porque que você não abalou? Eu sei que é só batalhar o CFC, primeira vez que o Jorginho colou E desculpa te falar, que eu balculei o que você mesmo organizou Sai de certa, eu te mato MC de menos, eu causo seu assassinato Só que aqui você não rima no Jersey, por isso que agora eu arrisco Eu sou MC de menos, aqui pra geral, só não sou menos do que o bispo Você já tá ligado, sabe que agora eu prospero É promessa de político, cadê o seu 2x0? Mano, foi tão emocionante a batalha que a medida do terceiro Foi bom, só um dos dois pode ganhar o primeiro round Sabe o que é o melhor? Rapidinho Eu chamei terceiro e veio o geral comigo Atenção na votação Por um ano de rima, por um ano de quem começou Barulho pra quem gostou, das irmãs de bispo Diferentemente do outro lado, posterior Barulho pra quem gostou, das irmãs de Jorginho Jorginho, um a zero Mas a vida lá que tudo quem faz Volta! Levanta a mãozinha aí na mãozinha Vou puxar o rito certo Batalha da perda na casa Levanta a mãozinha que nem quadro não Vem! Vem! Uou! 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 Oitens da tira se separa Os militados, os militantes A favela chora o quê? Sangue! O bandido é queimado, inocente, não vale fã E o que abre já quebê Sangue! Oh! 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 É de caralho! É de caralho! É de caralho! Oh! 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 Sei que na primeira rima da minha vida o bispo já tava Mas sinceramente com os pés na porta Sabe que o Jorge entrava Porque hoje aqui, batalha de pés e vai bem ser equilibrada Porque uma hora o Jorge embate, outra hora o bispo apanhava Cê não entende? Essa vida, cê se rende E a proposta, eu sei que você é bom Cê tentou, cê arrasa quando dá resposta Mas qual resposta que você vai ter? Cê não entende, seu corpo se esconde Porque eu sou aquela questão Que nem a nossa vai e responde Por isso que eu te olho de longe Na cama de um monge eu atiro no peito e crrr Sinceramente você sabe que você tá cru Sabe como é que é que esse flow Cê não entende ao estudo Você é do tipo de MC que repara em flow E se fode com o meu conteúdo E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Rima em 3, 2, 1 Rima! Os Jardinho é do tipo de MC Que ele não rima, ele só ramela Que ele chegou ontem e já acha que pode sentar na janela Sem maldade eu vou te dizendo Por isso que aqui cê é sequela Você chegou ontem e quer morder o bife Pena ainda que você aqui tá banguela Eu já vou dizer Pode ir para o RAP Ele falou que tava na primeira da batalha Eu já vou dizer Isso é verdade Eu tava memo E você aqui é suicida Eu tava na primeira dele E hoje é a última da sua vida É só pra você entendendo Como já bate Sem maldade você já tá perdendo Esse daqui é o Jorginho Por isso que na minha frente você é um loque Eu acho que você é muito fraco Por isso que tá em choque Acho que você é fraco Sem maldade comigo você não é Hancock Até porque essa zurra pode explicar pra sua mãe que vai pro Tik Tok Terceiro! 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 Raul na casa Esse terceiro é válido né meu A gente tá lento caralho O que? Aê na moral Quem quer ver a desgraça acontecer Levanta a mão pro alto Aê na moral Aê na moral Aê na moral A moral Não quer ver a desgraça Levanta a mãozinha É quatro voltas de dois best Pode parar Deixa eu ver qual beat quer Calma que o beat vai chegar Tá vindo, tá vindo Tá vindo a galope Eu tô escutando Tá vindo A gente vai ligar Não dá um start Mas ele vai vir Eu acho que é com certeza Acho que é Detroit É Detroit Aê na moral 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 Mata esse cara do Detroit, 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 se matem, não briguem, se matem, irmãos, 3, 2, 1, rima! Realmente você tava na minha primeira batalha, você tá ligado que aqui você tá falha, ele tava lá, só que eu faço assim, eu rimando pra caralho e ele pita pro Jorge. Não é clipe pro Jardim, eu já vou ter que dizer, ele acha que ele é bonto perante o RAP, por isso que eu vou lhe ver na rima no RAP, pena que o monstro já atira, ele não é, não é você. Trope fraco, se você não entendeu, com certeza eu já me destaco, como que não sou eu, você sabe, deixa que você falha, eu levei a aldeia pra dentro da tua batalha. A aldeia é uma batalha, quem não conhece, acha que tá dando falha, por isso que eu já vou falando que ele é o pior, a aldeia é muito boa, mas a Zil é bem melhor! Eu sei que a Zil é melhor, eu não arrisco, você sabe muito bem que essa é clichê e troca o disco, puxa saco da plateia, aqui eu não arrisco, a Zil é muito boa, sem a presença do bispo. Gol, 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 gol Vocês podem perceber que o que ele demorou vários dias, eu demorei um pra fazer. Essa daqui é a levada, aqui eu sou sagaz, pra você ganhar do bispo você vai ter que rimar mais. Agora alguém matou alguém, agora acabou a amizade, hein? Que diabo você nunca ia morrer, velho. Tem água aí ainda, pai? Tem, tem. Tem água. Barulho pra quem gostou das imãs de Jardim! Ok, capitei. Diferentemente notaram o posterior. Barulho pra quem gostou das imãs de bispo! Mano, de verdade, muito obrigado aí pela vibe que vocês passaram pra mim. Vocês não tem noção o quanto isso foi importante de verdade, tá ligado? Eu tava precisando disso, uns dias eu tô triste, tá ligado? Em casa, porque porra mano, as vezes nós acham que nós não é bom pro bagulho, nós não merece estar aqui, tá ligado? Mas vocês mano, provaram totalmente ao contrário isso pra mim, tá ligado? Ae, vende o barulho pra nós, barulho pra você! Ae, vende o barulho pra nós, barulho pra você! É o barulho pra você! Você tem que quebrou poderhente o barulho pra você! Tchau, Tchau!